E aí 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 o regime de o regime de Por favor, dizemos que a gente tem que viveram, que a gente tem que viveram em 1923. A gente tem que viveram em 1923. A gente tem que viveram em 1823. A parte de conferência de dois dias, um pênaltos sobre o trabalho de Lozan foi. Salma Airmal, em seguida, o exército democrático de Política da Política da Política da Política da Política da Política da Política. em Fábio diz que em Muzguei, no finalizaram. Eles escrevem em questão do PQVB, no colégio não desculpe, nem precisar. Ela salawia, a paz liga, não deixou. A paz e paz é que não conseguimos te chamar, não conseguimos fazer aquela西ta do que apenas a cubedo mas radicalizou. No primeiro dia, professor Nármen Mohamad Amin Ali em um dia em relação a bordo de direção com a paz com os parou-se em um meio da verdadeira, o do que era, a verdadeira, o do que o meu trabalho em relação a terapê, o conhecimento de direção com o governo de direção em volta do Sán-Luzon, o B-E-E-M-T-T-Cfin, o do que a gente busca no rhyme e trazido para o aliança de direção, o nisso do Dr. Sôhila Khadrari, o trabalho de direção com a paz do M-E-E-N-M-L-D, o referência em relação a tinta que a gente que se envia para a evidentemente Ele disse que o governo do secretário da Siza. e a vida de seu dia e a vida e a gente pode falar com seus amigos até que sejam esses dias A CIDADE NO BRASIL Os senhores disseram que nós não perdemos esse dinheiro e vamos fazer o seu processo. E aí 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 e até hoje eles não conseguiram. E a paz doérão entre eles e o que estão aqui estamos, não conseguiram isso. E o nomeinha da nossa senhora e eles eram grandes. Então são quase todos os dias, se você tiver uma grande parte de essa senhora que deu um período a presença. e na verdadeira ação do que se houvesse em cumprimento e na verdadeira ação do que se houvesse em cumprimento a conflitância de conflito e a conflito que se houvesse em doura da cumprimento e a conflito que não há de cumprimento muito da sua cumprimento Obrigado. A questão do Kurdistan, em quatro partes do Kurdistan, tem vários tipos de conceitos e analisos, e o impacto em todos os grupos de etnico, e a cultura, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, todos os conceitos de conceitos, e ainda não tem ação. Obrigado. 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 sim, por isso que não se obedeceram de mim. Esta é uma questão de cobertura que o governo governo em se pode ter exigido em que a gente, o governo 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 der naitude Por isso, com esse caso, a equipe de comitê-se, com essa questão de produção de riqueza e chica, o que você tem? A exigência da minha forma em que o comitê-se, as questões do YouTube, em dia a próxima vez em dia, a ter uma situação com o que fazia com o grupo de Kyrgyzoo, em dia a primeira vez, e a primeira vez que a gente fazia com isso. O que fazia a gente vai fazer isso. Essa questão, em dia a seguinte, em dia, em dia a semana, em dia, em dia, O que o que ele rencontrei quer dizer? A CIDADE NO BRASIL 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 um conjunto de interpretação de seria da próxima na carreira vem da remédio doPh tl Speak��라 da Rede dos tempos giov pairs vida nesta carreira em que cair em 100 hectare de jangalha e maritone um fagio de maquilidade de esposa em 100 hectare de jangalha e maritone mas o que ele tem a lei de jangalha e maritone com a medida de siestemático com a finalidade de pincar� de maritone em fagio de maquilidade de jangalha e queimando e Ecologia a especializar que o زão de direitos da доção da Comitê Ecologia e Kodaro, adame de darem a Rafa de based Chief Bajverha e a equipe de guanães de direitos de ativar e queimando O ano de абсолютidade, isso é preciso ir ao campo, que a gente gera um movimento financeira de postura de gerou um projeto. O marivan, um falso de esmeritão, dos palcos e pesquilos de pesquiledre, e com um grande grande e pesquisa de pesquisa. Isso permite que a gente no kuem, o marivan, é um trabalho em um movimento financeira de pesquisa, um espaço e não gostoso de dizer. Depois de sujeitamento de Al-Azim noubre de sujeitamento de Esfahan, o presidente de sujeitamento de Sujeitismo de Iran, no destino de sujeitamento de sujeitamento de sujeitamento de Sujeitismo de Esfahan, em um tomo de R.C.E. do bilhão sobre o comentário de vão um over de 1,401 para o 27-1.v. 402 novos milí glue em um tomo em回去 em 64 milíguidos de R.C.E. no provarão de todos os milíguidos em 5 milíguidos de R.C.E. 1 milíguidos de R.C.E. que está emissão de CONVOCAS em cima de R.C.E. para que não há um público 국 time de R.C.E. emissão em sua vida No orgulho da 99% do rock. O localidade da 47 milhares da carreira.... Is Ellen vê-la com dilema de 400 milhares da carreira O sanejão da grande lugar, O domingo é exatamente 7 milhões de terra. Hay uma dose de uns anos... ... ... ... ... ... Rays e cairá jogos zahir da r Christian� этита 88% de 609 mili追ฬ�idos, mas depois disso o que o objetivo é pedido, Mas hoje o texto deveria ser feito e mando a trase um trabalho em conhecido em conta de se desenvolver não havia feito e também Rizgertmann matou. O governo é uma映ida do quinto com avesse do livro da cedeVER de França com o território o início desde o ano, em nome da TSE e anti-membrado da produção das FRA das 5 milhares de Ante Asfahan que cada ano de um fruto de Ante Ameenê nas numas de Conte Ameenê nos interrompados emIGA, no momento em que o Wickfaz da Ante Atenção 1388 em torridos de 20 milhares de Ante Atenas no que osMANos de Ante Atenas 157 milhares de Ante Atenas. Ante Atenas do Ante Atenas 1388 em torridos 20 milhares de Anteas 14 granjas de Anteas 15 milhares de Anteas 15 milhares de Anteas 15 milhares de Anteas. muitos dos trabalhos e daquilhantes por causa da direita do NKRAMAD em teráil de projetos de SAD-SAD-SAD-SAD-E com o uso de nabut de estados. Conhece a adânção de KOLH em teráil 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 de KOLH A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL